55 famílias do suco de Belecaçac do município de Cova Lima não beneficiam o subsídio de fim de ano. O suco de Belecaçac conta com 820 famílias, mas 55 destas ainda não têm acesso ao subsídio de fim de ano. Segundo o chefe do suco de Belecaçac, Leonito Guzmão, este deve-se a alguns dos agregados familiares com dupla residência e alguns com salário superior de US$ 500. O líder comunitário disse que os fundos serão devolvidos aos cofres de Estado, segundo o despacho do Conselho de Ministros. As verbas destinadas a 55 agregados familiares totalizam-se US$ 11 mil americanos. Santiago Muniz, na reportagem.